Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Pense Bem ao vivo aqui pela Imagem TV e no sábado você nos acompanha pela FM 101 e no domingo pela rádio Dance Machine. Sejam todos bem-vindos ao programa Pense Bem, nesta semana com a participação da doutora Sandra, médica veterinária. Eu volto em dois minutinhos para o programa de hoje. Até já! Anime, terceiro andar, Rua Marechal Deodoro, meia sete e oito. Em uma área ampla, segura confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lisvassin Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. La Via Belle Clínica Médica, na Rua Marechal Deodoro, meia sete e oito. Edifício Anime, segundo andar. Doutor Murilo Dalfonte, cirurgião plástico. Doutora Aline Zanivan, ginecologia e obstetrícia. Fone 3018-7071. Póticas Diniz, vem que tem! São João e promoção! Compre óculos de grau ou sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. São João, Póticas, Diniz, pra te ver bem. Você sabe que estudar é bom, você sabe que o caminho é a determinação, então não perde o tempo. Que a matrícula é agora, você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do sexto ano a terceiro full time. Fone 3224-0500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja Objetivo. Estamos de volta para o programa, então vou apresentar a minha convidada de hoje, doutora Sandra Belato, médica veterinária. Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo a gente agora. Esse programa, com certeza, vai ser muito gostoso. Vocês perceberam que nessa solicitação aqui do comercial, cadê meu note? É que mudou, mudou aqui a senha do Wi-Fi. Então agora, pedi para o meu secretário hoje, o Matheus, está aqui auxiliando o pai, né Matheus? Ele vai agora, já? Já conseguiu? Então, por favor, me entrega aqui. Me entrega aqui, já conectou então? Já compartilhou? Então, pega aqui, compartilha. Compartilha nos dois do Facebook, no navegador e na imagem de TV, e no meu, lá ouvi, e no navegador lá ouvi. Então, ele já me devolve aqui o notebook, porque é muito importante que vocês participem, participem do programa, compartilhem o programa, porque hoje nós vamos sortear o óculos de sol da Óptica Diniz. para todos aqueles que participarem do programa, mandarem perguntas para a Sandra e compartilharem. Prefiro que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam acompanhar o programa. Tá bom, pessoal? Ah, outra coisa, vou sortear também a caneca. Caneca por quê? Por que vou sortear? Vou sortear de novo, porque a sorteada do programa, eu mandei mensagem e não me deu retorno. Então, vocês hoje vão participar de dois sorteios, da caneca do programa e também do óculos de sol da Óptica Diniz. E já vou adiantar também, porque a Sandra vai preparar um brinde muito bacana, né? Vamos fazer uma coisa bem legal. Já tem ideia, não? Não, ainda não. Temos que escolher uma coisa bem legal. Ela vai escolher uma coisa bem legal para fazermos um sorteio daqui, daqui uns dois, três programas, de um produto lá da Pet Center Butterfly. Por que você escolheu Pet Center Butterfly? Agora me fala sobre isso. Na verdade, eu abri o pet meio sem planejamento. Foi assim, vou abrir um pet e resolvi abrir de um dia para o outro. E na procura de um nome, que nome vamos fazer, conversando com o meu marido em casa. A minha menina tinha cinco anos, era pequenininha. E disse assim, ah, mas que nome vamos colocar? Vamos tentar colocar alguma coisa relacionada com lajes. Aí ela assim, ô mãe, por que você não coloca o Pet Center Borboleta? Porque a borboleta traz felicidade. Porque ela gostava de correr atrás das borboletas e pegar a borboleta na mão. Só que quando ela pegava as borboletas, ela podia matar a borboleta. Então eu dizia que ela tinha que deixar a borboleta solta, para a borboleta ir voar e trazer felicidade para ela quando voltasse. Aí ela disse, não é a borboleta que te traz felicidade? Eu falei assim, ah, boa, Pet Center Butterfly. E pegou bem, né? Pegou, ficou. O pessoal gosta e já está suco. Quanto tempo faz de Pet Center? Faz oito anos. Oito anos. Você trabalha na área mais que oito, né? Bem mais, eu trabalho na área 19 anos. 19 anos, é uma vida de dedicação. Aliás, até no programa passado, né? Primeira vez que a Sandra participa, foi perguntado por que ela escolheu, ela podia fazer medicina humana? Ela escolheu medicina do animal. Porque aquela história, o animal não reclama, ele só agradece, né? O animal tem algo muito... Ele reclama de alguma coisinha se tivesse sentido dor. Sim. Eu acho que a única situação que o animal reclama, né? Não, tem animais que tem uma índole mais agressiva, como qualquer outro animal pode ter. Então, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para trabalhar. Mas, normalmente, tem uma explicação para aquilo. Ou foi um animal que sofreu maus tratos, ou um animal que ficou mais fechado, né? Mais tempo confinado. Então, normalmente, tem uma explicação. Sim. Mas, mesmo esse tipo de animal, quando você trata com carinho, quando ele sente segurança no seu tratamento, você transforma aquele animal que tinha momentos de agressividade em... Sim. Dependendo da maneira como você vai tratando e vai trabalhando o comportamento dele, ele muda, sim. Ele fica muito mais acessível, né? E você recebe lá no PET, porque lá vocês fazem banho e tosa também, de todas as raças e de todos os tamanhos. E tem aquele mais nervosinho, que tem que ser com focinheira. Tem, tem os mais nervosinhos, que tem que ser com focinheira. Tem algumas raças que são naturalmente mais agressivas. Quando a gente não conhece o animal, a gente pede para que o proprietário fique junto no primeiro banho, para que a gente conheça aquele animal. Então, tem. Mas, a maioria deles, não precisa. A maioria deles vai bem faceta. Chega lá, é festa, porque sabe que só vão ser bem tratados. Alguns até fazem um graminha, tremem, não querem sair do colinho do dono e tal. Mas, a hora que o dono deixa, ah, lambem a gente, fazem festa, abanam o rabo. Na hora do banho e da tosa. Na hora do banho e da tosa. E aquele barulho do secador, aquele barulho não irrita o animal? Não. Hoje, na verdade, ele já vem, a maioria dos produtos já vem com o diminuidor do som, né? Então, eles se adaptam com aquilo ali. E o somzinho não chega a ser tão alto? Não chega a ser tão alto. Pode ser até calmante para o animal, com aquela sequência de som? Tem alguns animais que chegam a dormir. Enquanto tu tá secando eles, eles fecham os olhos, vão pescando e vão dormindo. Tu tá fazendo tosa com eles, assim, daqui a pouco você vê que eles estão indo, assim. A maioria fica mais esperta, porque normalmente tem outros animais também, né? Então, eles querem olhar lá na outra mesa o que é que tá acontecendo. O animalzinho que chegou, eles olham pra porta e vê quem é que tá chegando. Então, eles também interagem com os outros animais. Ficam bastante curiosos. Aham, ficam. E uma coisa que me chamou a atenção lá no Petsuit Butterfly, que tudo é monitorado por câmera, né? Sim. Tudo monitorado por câmera. Tudo monitorado por câmera. Isso é muito... Sabe quem tá ligadinho no programa conosco? É. A Jussara, sabe onde a Jussara está? Onde a Jussara está? No Rio de Janeiro. Nossa, que chique! A Jussara foi para o Rio de Janeiro. A Jussara foi segunda-feira para o Rio de Janeiro. Tá lá. Que bom, ó. Já entrou aqui. Tudo bem, Jussara? Estamos aqui levando esse programa. Que bom que você está vendo. Olá! Ela disse aqui. A Raquel Zambonato, Mota, também entrou aqui. Um grande abraço, Raquel. Ô, Raquel. Pessoal, compartilhe o programa, tá? Para você concorrer ao óculos de sol. E vocês que estão acompanhando o programa, não esqueçam. Compartilhe, pessoal. Compartilhe para concorrer ao óculos de sol e a caneca. Porque hoje vamos ter os dois sorteios. Mas o que me chama a atenção lá no PetSend Butterfly, é que tudo monitorado por câmera. Sim. Por quê? Na verdade, assim, para ter uma confiança, né? A gente fica com as imagens por até cinco dias. Então, ela fica armazenada no aparelho por cinco dias. Então, às vezes, a gente tem uma desconfiança do que possa ter acontecido ou não. Isso é uma segurança para mim também, né? Porque, às vezes, assim, ah, Sandra, o animal veio tomar banho e no dia seguinte ele está com vômito, coisa assim. O que aconteceu? Aconteceu no banho tosa. Então, a gente tem aquela imagem. A gente pode olhar, ó, o animal não comeu nada aqui, não teve nada. O banho dele foi assim, foi calmo, tranquilo. Então, a gente também tem uma segurança para a gente. Claro. Porque, às vezes, o fato, por exemplo, o animal que vai toda semana, ele sabe o que está acontecendo no banho tosa. O animal que vai uma vez por mês, duas vezes por mês, ele não tem aquilo ali como um hábito. Então, às vezes, o simples fato de ir tomar um banho, por mais que tenha sido tranquilo, fez uma tosa, por mais que tenha sido tudo certo, ele volta para casa mais estressadinho. Tipo assim, ah, eu tive que sair de casa, uma pessoa que não está abituada, deixeu em mim, saiu da rotina dele. Então, às vezes, ele volta para casa mais estressadinho e pode ter vômito. Às vezes, pode ficar aquele dia quietinho, sem querer comer. Então, isso não significa que foi, aconteceu alguma coisa. Mas, às vezes, o proprietário até fica preocupado. Os animais que estão habituados, não. Eles sabem o que acontece, voltam para casa do banho, comem, tomam água, fazem xixi, tudo normal. Então, ali também é uma segurança. E a outra segurança é que o pet, infelizmente, já foi roubado também. Então, aquilo ali também cuida um pouco da parte da segurança do pet. É importante. Hoje em dia, hoje em dia, está terrível, né? Os cuidados têm que ter, realmente. E aquela história, para você poder dar uma tranquilidade ao proprietário, sabe? Que o seu animalzinho está aí, ele vê ali pelas imagens, ele pode até ficar ali acompanhando enquanto, se for o desejo dele, né? Sim, porque ficar junto atrapalha, porque o animal fica nervoso pela presença do dono. Mas, daí, como o Banho Tota é no segundo andar, as câmeras ficam lá no primeiro, tu pode ficar acompanhando. Acompanhando. Eu achei isso aí muito bacana. E a Folo, eu acho bacana a forma com que ela recebe. Ela recebe muito carinho e atenção. Tanto os proprietários, como os animais são bem recebidos. E a Sandra tem lá no PetSense Butterfly a Ana. A Ana é algo impressionante. Quem não conhece o PetSense Butterfly, você precisa ir lá só para conhecer a Ana. Conta essa história da Ana, porque é fantástico, né? Eu acho incrível esse exemplo. A Ana foi um gato que foi para a doação para o Pet. E fui junto com outros gatos. Os outros gatos foram doados e a Ana ficou. Chegou mais linhadas de gatos, os outros gatos foram doados, a Ana ficou até então. Ela não tinha nome. Aí, chegavam outros gatos e a Ana ficava. Sempre eram doados os outros gatos e a Ana acabava ficando. E nisso se passaram dois meses. Só que até então, eu estava, então, quando eu fechava o Pet, eu fechava, soltava a Ana dentro do Pet para ela caminhar, subir, descer, ter uma vidinha, né? Solta, porque ela acabava ficando mais na gradinha. Então, eu soltava ela. Aonde eu ia, a Ana ia atrás. Mas ela não tinha nome, não era minha. Ela estava para a doação. Só que, querendo ou não, um gato andando atrás de você, você vai se apegando? Não tem como não se apegar, né? E aonde eu ia, aquela gata ia junto. Quando eu soltava ela, ia fechar o caixa, terminar de arrumar as coisas no Pet, e aquela gata grudada em mim. Aí, um dia de uma chuvarada tremenda, que nem estava hoje de manhã cedo. Hoje, né? Hoje, eu ia ter rio. Aí, no momento da chuva forte, normalmente não chega cliente no Pet, né? Porque não tem como tu descer, né? Não é um horário de movimento. Olhei no Facebook e tinha lá que a Ana era uma boa companhia, te ajudava nas situações difíceis da vida. Quem não tem a sua Ana, que arranja uma. Eu olhei para ela e pronto. Tu vai ser a minha Ana. Olha só, que interessante. Aí, ela saiu da doação e virou... Saiu do anonimato também, né? Saiu, aham. E hoje, tem pessoas que passam no Pet só para ver a Ana. É, realmente. Tipo assim, estão indo para o serviço ou saindo do serviço, vão lá, dão um carinho na Ana e vão embora. Não, porque o impressionante, ela retribui o carinho para tudo e todos que lá entram. Sim. Ela recebe muito bem as pessoas, vai, lambe, agrada, que coisa impressionante. É, na verdade, ela recebe super bem todo mundo, inclusive as pessoas que não gostam de gato, ela não pergunta se a pessoa gosta de gato. Ela vai, ela já vai se esfregando, se a pessoa sentar, ela sobe no colo para ganhar carinho e ela ronrona para todo mundo. Isso é uma coisa incrível. E o gato tem uma sensibilidade, porque ele sente se a pessoa tem uma boa energia. O cara, a pessoa que não tem uma boa energia, o gato não chega nem perto. É, isso é uma verdade. É, e a Ana, mas a Ana, ela chega a acontecer de repente alguma pessoa que é meia... Não, tem algumas pessoas que ela não... Não é muito energético e ela já fica distante. Tem. E realmente todo gato faz isso, é incrível. E a Ana é bem carinhosa, assim, ela gosta de receber o carinho. Mas eu, inclusive, tenho um cliente meu, o Francisco, se ele estiver assistindo, um beijo franciscano. Ele chega lá e ele pega a Ana, ele amassa a Ana, ele aperta a Ana e ela reina com ele e ronrona e briga e quer morder. Aí ele larga ela, ele dá um passo pra frente e ela vai lá e já começa a se esfregar nele pra pedir pra ele pegar ela de volta. Porque é uma forma de carinho. E ele amassa e ele aperta e eu digo, meu Deus, mas você vai quebrar a minha gata? E ele larga e ela vai atrás dele. Mesmo acontece com o gato, o nosso gato Fred, que eu peguei, adotamos lá contigo, né? Que tem a mesma pelagem da Ana. O Fábio, o meu filho mais velho, ele faz exatamente isso com o Fred. E o Fred também o procura, mesmo fazendo esse tipo de brincadeira. Mesmo acontece com o Tico, né? Ele foi colocado o nome de Tico porque era tão pequenino, o cachorvinho. Era um Tiquinho. Aí tá hoje grandão, né? E os dois que se criaram junto, que adotamos lá junto, foi na mesma época. E é impressionante como se dão, né? O gato e o cachorro. E às vezes ele acopa, o gato, o gato dá um tapinha ali, mas sem unha. Que interessante, né? Ele não agride, ele sabe, dá aquele tapinha, como diz assim, não faz isso. E se o cachorro pega pelo pescoço, às vezes faz isso, né? Ele só faz miau, ele não arranha. Ele só reclama, mas não arranha. Mas é uma forma de relacionamento que eles têm, né? Esse tipo de relacionamento de um gato e um cachorro dentro de uma casa. E há uma disputa também, eles disputam os seus donos. Quer dizer, na verdade, eles acham que são nossos donos, né? Os animais acham isso. Não, perfeito. O cachorro sente que nós somos o dono dele. Ele nos ama como dono, né? Então, ele entra dentro da nossa rotina, ele faz o que a gente pede, ele acaba se adaptando com o que a gente quer. O gato acha que é nosso dono. E ele acha que ele é dono do cachorro também. Então, o gato, ele tem normalmente um temperamento de dizer, não, eu vou dominar, minha rotina vai ser tal, eu vou fazer tal coisa. O gato, ele é um pouco mais independente. Tanto que o gato, assim, por exemplo, a Ana, por mais carinhosa que ela seja, a hora em que ela não quer carinho, tu vai lá e pega, ela desce do teu copo. Ela desce e vai, se você insistir em pegar, ela sobe e vai para as prateleiras mais altas que tem no pet, onde você não consegue pegar ela. Agora, a hora que ela quer carinho, não tem, daí ela chega. O cachorro, se você fizer, ele vem. Apesar de que eu não posso reclamar, porque a Ana, quando eu chamo, ela vem na hora. Olha só. Assim, sabe? Ela vem, mas ela vem pelo menos ver o que eu quero. Se ela não está afim de ficar ali junto, ela... Então, é só interessante, né? O gato é mais independente, ele domina mais a rotina dele. Porque eu tive um adestrador, um amigo meu, ele foi lá para adestar os pastores, né? Também a quem cuida é a Sandra, o Spock e a Kira, os pastores e conseguiu, numa boa, adestrar. Mas o Tico, de jeito, não teve proposta. Nem os petiscos que ele oferecia, ele não queria. Não aceitava nem os petiscos. E não teve jeito. Foi daí que o adestrador disse, não, ele acha que ele é o dono, ele tem que... Ele se sente no direito, inclusive, de defendê-los. Porque ele defende mais a Jussara, inclusive, né? Ele fica... E outro detalhe também, eu acho que é importante, que eu gostaria que você nos explicasse isso. Se você pode sair por cinco minutos, enquanto volta, parece que você ficou um mês inteiro fora de casa. Isso é excesso de amor. É? É. Porque é todo cachorro assim, se você sai de casa para levar o lixo, você volta, quando tu volta é uma festa. É porque assim, ó, porque realmente o cachorro gosta muito da companhia. Ele se sente muito bem com a companhia do dono. Então, assim, ó, você ficou cinco minutos sem, ele ficou na expectativa, meu dono vai chegar. E daí o dono chega, não importa se faz cinco minutos ou cinco horas. Isso é incrível, né? Ele percebe que o pessoal nem está a 100 metros, 200 metros, ele já sente que vai chegar. Sim. E coisa impressionante isso. Agora, você acha que esse negócio do Tico não ter se conseguido ser adestrado? É um problema do Tico? Eu acho que são dos donos, né? Eu disse, eu que... Tem uma pessoa que está nos assistindo lá no Rio, né? É uma pessoa que está nos assistindo lá no Rio de Janeiro, né? Isso, é excesso de mim. Excesso de mim, exatamente. Não necessariamente isso é ruim, tá? É, mas é um excesso de mim. É um excesso de mimo. É verdade. Vamos lá. Pessoal, foi esse primeiro bloco, foi gostoso, né? Falamos dos nossos animais. Sim, é. Porque assim como nós estamos falando dos nossos animais, que nós amamos, e você, no caso, tem a Ana, eu tenho lá o Fred, o Tico, o Spock, aqui são os quatro que eu tenho lá em casa. Estamos aqui representando tantos quanto estamos assistindo que tem o seu animalzinho de estimação. Com certeza você que está nos assistindo lembrou do seu, da forma como que você trata, o carinho, como te retribui, e como é bom podermos falar disso, né? Nós sabemos que hoje até na saúde dos seres humanos, em hospitais, quando acompanhados com cachorros, por exemplo, as pessoas respondem muito melhor a um tratamento, né, Sandra? E isso, para a criança principalmente, né? Uma coisa incrível. Não, para a criança, para adulto, para idoso, para o que for, a pessoa que tem aquele animal ali faz uma diferença, porque te dá uma autoestima e te dá até um trabalho. Sabe aquele dia que você não tem vontade de sair da cama, mas tu tem que sair, porque tu tem que colocar água, porque tu tem que colocar comida, tu tem que levar ele para passear. Então, até para te dar um estímulo, tipo assim, não, eu preciso reagir, eu preciso levantar. Então, ele dá. E até nos nossos casos aqui, uma coisa bem legal, é que esses animais mimados, que dão muito carinho e tal, 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 eles são de adoção. Né, normalmente. Nós não investimos um dinheiro para comprar. Não, você não possa fazer, porque às vezes, achar o sonho da minha vida é a raça X, que nem eu gosto muito do pastor, ou eu vivo, tem pastor, né? Mas, assim, ó, esses animais que a gente está comentando, que estão mais próximos, tudo são animais de adoção. Sim. E, assim, ó, tem muitos em ONG. Então, assim, ó, se você vê assim, daqui a pouco, assim, ah, mas eu queria, não se preocupe em pensar assim, ah, eu quero um de dois quilos, ou eu quero um de cinco quilos. Vá numa ONG, visite. Conheça o trabalho das pessoas que estão em ONG, porque a hora em que você olha para o animal, quando tem as feirinhas lá no Garden, está tendo feiras de vez em quando, né? Teve um no Aprender Brincando, outro dia que foi super legal. Vá lá e olhe, porque o animal que for seu, você o reconhece pelo olho, não é pelo peso, não é pela pelagem. Mas nós vamos falar agora no bloco seguinte sobre adoção, achei bacana, que é bom que você lembrou disso. Eu vou só pedir o comercial rapidinho, porque aquele gurizinho já fez o sinal ali, né? Porque se não, já viu. Então, já nós voltamos. Até já. Anime, unidade de tratamento do câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, Rua Marechal Deodoro, meia sete e oito. Em uma área ampla, segura e confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lis Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. La Vie é Belle Clínica Médica, na Rua Marechal Deodoro, meia sete e oito. Edifício Anime, segundo andar. Doutor Murilo Dalponte, cirurgião plástico. Doutora Aline Zanivan, ginecologia e obstetrícia. Fone 3018-7071. Póticas Diniz, vem que tem! São João e promoção! Compre óculos de grau ou sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. São João, Póticas Diniz, pra te ver bem! Come on! Você sabe que estudar é bom, você sabe que o caminho é a determinação, então não perde tempo, que a matrícula é agora, você sente que chegou o seu momento. Come on! Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do sexto ano ao terceiro, um full time. Fone 3224-0500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo, realize o teu sonho, realize o teu projeto, seja objetivo. De volta. Bom, já a Jane Maria Ribeiro, a Jane, você compartilhou o programa, a Berenice compartilhou o programa, a Josemara de Souza aqui, falando mal da... falando mal do C, falando mal do C, super indico, muito atenciosa. Olha que carinho. Ela é emagrecida. Olha que carinho. Josemara de Souza, que bom que você está conosco, Josemara. Compartilhe o programa, você não compartilhou ainda, Josemara, compartilhe aqui. Até vou colocar aqui, meu secretário Matheus, está aqui, anote ali, Josemara de Souza, Josemara. Isso, agora apareceu, apareceu no vídeo, Matheus agora, dá um oi pro pessoal lá, dá um oi lá, filhinho. Como é que pode ser tão inibido, né? Não tem porquê, mas acontece. Eu entendo ele. Você, mas até parece, quem diz que é, primeira vez que eu convidei a Sandra pra participar de um programa, meu, na TV eu não vou, de jeito nenhum, está aqui, eu não vou, de jeito nenhum. Você viu que nem dói? Até é gostoso. É, mas eu acho que eu só respiro quando acaba. que nada. Porque o programa está bem gostoso, fica bem à vontade, e assim que tem que ser. Sandra, você, no último bloco, deu um exemplo maravilhoso. Normalmente, nos apegamos no animalzinho que nós adotamos, porque esse animalzinho, você observa, e existe aquele amor instantâneo, né? Você falou, o animalzinho te olha, e ele te escolhe, e tu acaba escolhendo aquele animalzinho, é uma sintonia maravilhosa. É uma conexão. Realmente é isso. É, é uma conexão. Você deu o exemplo lá do Aprender Brincando, aliás, o pessoal do Aprender Brincando, o Matheus estudou lá, queridos amigos lá, um grande abraço a todos vocês, e essas ongues, tem aquelas meninas, como é o nome dela? A Dot Lages. A Dot Lages, que já as entrevistei, o nome, lembrou a minha? É a Clênia e a Sabrina. Clênia e a Sabrina. Duas criaturinhas, Clênia e a Sabrina, vocês fazem um trabalho maravilhoso, e eu vejo essas meninas postarem coisas incríveis no Face, pedindo socorro, ajudem, porque elas vão em socorro daqueles animaizinhos abandonados, maltratados, e elas abraçam aqueles animaizinhos com um amor impressionante. e até quem quiser ajudar mesmo, gente, ajude, elas estão com muitos animais, até há uns dias atrás, elas foram lá pegar umas rações lá comigo, e a gente, eu estava apertando quanto elas estão usando, elas estão usando em torno de 45 quilos de ração por dia. Nossa! Então assim, gente, pelo amor de Deus, ajude, quem tiver, tipo assim, eu queria tanto ajudar em alguma coisa e não consigo, pensa nelas. Tu lembra o telefone delas? Não lembro, mas eu posso descobrir. Então, já vai dando uma olhadinha, a Clem e a Sabrina, a Clem e a Sabrina, se vocês puderem colaborar, se eu vou colaborar com, ou até de repente quiser colaborar, pode até lá no Pet Center Butterfly, pode deixar lá comigo, deixa lá com a Sandra, ou adquire lá com a Sandra mesmo uma ração, parece que você sempre tem uns peixinhos bem especiais, tem, tem, tem uns peixinhos bem legais. aí você vai lá, pode comprar, esse pro pessoal do Adote Lazos, e aí já deixa lá e colabore. Achou o telefone delas? Ó, é 99027042, 99027042, então anotem pessoal, se puderem colaborar, façam isso, que é muito importante, o trabalho que elas fazem, realmente vale a pena. E elas tem muitos animais e tem uns lindos, gente, tem uns que são assim... Estão lá para adoção, né? Estão todos lá para adoção. Para adoção. Vamos, procurem, entrem em contato com elas pelo telefone aí, e vão lá, bate o papo, acompanhem o programa no Pense Bem, lá com a Alvira e a Sandra, e nos passarem o telefone, façam isso, façam isso e colaborem. Minha querida, vamos falar sobre a importância da vacina. Pois é. Por favor. A vacinação, ela precisa ser feita como preventivo, tá? O que acontece, principalmente agora no inverno, que é uma época que a gente pega muito sinomose, pegamos parvovirose também, é que as pessoas acabam procurando veterinário quando o animal iniciou a doença. A gente não pode vacinar um animal doente, ele não deve ser vacinado, né? Quando está doente. Então, assim, quando você for realmente adotar um animal, você for comprar um animal, independente da idade dele, a primeira coisa a se fazer é procurar o veterinário para saber sobre as vacinações com um animal sadio, tá? Então, assim, ó, não espere que aconteça alguma coisa, que amoleçam as fezes, que o animal pare de se alimentar, que ele tenha vômito. Até porque a vacinação inicial, ela não acontece imediatamente do tipo, vacinei hoje, o animal, ele está imune, tá? O animal filhote, ele vai precisar de três doses da vacina. Ele só vai estar imune 21 dias após a terceira dose. Então, a gente ainda tem uma janela ali em que o animal pode pegar a virose. Então, não espere ele ficar doente, sabe? Procure veterinário e pegue a melhor orientação antes, quando ele está bem, tá? Essa é a importância da vacinação. Porque, às vezes, o pessoal procura, a gente, não, eu não vacinei, eu trouxe para vacinar. Não dá para vacinar um animal doente, né? Nós precisamos primeiro passar pela consulta, fazer o tratamento. O animal estando bem, a gente inicia a vacinação. Lembrando que o início da vacinação ainda te mantém com uma janela imunológica em que ele pode pegar a virose. Tá, vamos, o calendário de vacinação do início. A pessoa adquiriu um filhotinho ou entre as etapas? Tá, a primeira dose da vacina, ela deve vir com 45 dias, tá? Essa é da vacina polivalente para 10 doenças. A partir de 21 dias, você faz a segunda dose e depois de 21 dias, você faz a terceira dose, tá? Após isso, existem as outras vacinas. A vacina da raiva é uma vacina anual. A vacina da giardia faz a primeira dose, repete a segunda dose depois de 21 dias e nessa segunda dose, você faz a desverminação para a giardia que são durante 3 dias. Tá? Existe a vacina da gripe canina, tá? Que daí existe uma que você tem que repetir a segunda dose com 21 dias e tem a nasal que é uma dose única. E tem a vacina agora do Prohert que é uma vacina contra um verme cardíaco que não tem cura. Então, ela é transmitida através de um mosquitinho que parece um penelongo, é uma larva, fica no sangue e vai se desenvolver o verme dentro do coração. Quando você percebe o sintoma é que esse verme já ocupou um grande espaço do coração. Então, é quando o animal começa a ter sintomas cardíacos, mas não existe um tratamento. Então, a única coisa que você pode fazer pelo teu animal é a prevenção. E daí, para isso, a gente tem a vacina. Eu estava aqui observando, eu acho que os meus não têm esse cuidado todo. Foi feito, os caras principais foram todas feitas. Agora, a manutenção manual também é necessária de fazer. Isso, tem a manutenção anual. Então, temos que observar pela carteirinha. Isso, pela carteirinha como é que estão as vacinas para fazer a manutenção porque tem que ser feita uma vez ao ano, todas elas. Olha, e as pessoas não têm esse cuidado, né? Não tem. não é que não tem o cuidado, é que não se lembra. na verdade, às vezes passa o tempo e tu nem sabe quanto tempo passou. Então, assim, agora lá no PET nós estamos com um sistema, ele não estava organizado de seis meses para cá ele já está completamente organizado em que a gente está mandando mensagem para os clientes lembrando, ó, o retorno da vacinação do cachorro, então a gente está mandando o WhatsApp para as pessoas. O que precisa é que os celulares das pessoas precisam estar atualizados no PET. Exatamente. Então, a gente está mandando mensagem para poder lembrar das vacinas, tá? Remédio de vermes, por exemplo, as pessoas também esquecem, isso às vezes a gente não tem marcado porque tu pode ir sozinho comprar o vermífago e dar para o teu animal. E às vezes o pessoal chega para mim, ô Sandra, tu lembra quando tu deu o vermífago para o meu cachorro? Bah, não lembro. Porque às vezes eu não lembro nem quando eu dei para o meu. Então, de um tempo para cá eu já venho fazendo isso com todos os meus clientes, mas assim, todo mundo que quiser pode adotar. É que a tabuada do 3 é uma tabuada facinho, ainda mais se a gente faz só até o 12. Então, agora eu estou desverminando todos os meus clientes e os meus cachorros e quem eu indico no mês 3, no mês 6, no mês 9 e no mês 12. Porque daí é facinho, é só saber a tabuada do 3 ali a cada 3 meses. Então, mês 3, 6, 9, 12, você dá remédio de vermes para o teu animal. De 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Boa, boa, boa dica. Essa é bem interessante. É que a tabuada do 3 é bem fácil. Então, assim, você já pega ali, 3, 6, 9, 12, remédio de vermes para o animal. Não tem como errar, então é só marcar. Dúvidas, você anota, eu acho que eu vou passar o teu telefone. Tá ali, tá ali não? Você não colocou o telefone da doutora Sandra no... Mas a gente fala... Vai lá, vai lá. O telefone lá do PET, PET Center Butterfly, é 3, 2, 2, 7, 10, 91. 3, 2, 2, 7, 10, 91. Isso. E o meu celular. O zap? É 9, 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 assado, tal, 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 queria ver o que eu podia fazer assim que eu estiver liberada. Eu já respondo. Já, isso, mas então fazer de quebrada. A Ana Lúcia está conosco aí também, um grande abraço. A Ana Lúcia está mandando uma carinha cheia de coraçãozinha. Ai, mande coraçõezinhos para ela também. Ela mandou aqui 4 corações, você manda 5, né? Isso. A Sandra manda 5 carinhas com corações aí para você. Sempre com esse carinho. A Ana também tem cachorros adotados, ela pega da rua, a gente trata, estão lá muito mimados. Viu, que coisa maravilhosa. Puro mito. E como é bom, porque é impressionante como esses animais retribuem o carinho. Não tem explicação. E como foi dito no primeiro bloco, é muito bom, você não fica uma pessoa estressada, você não fica com depressão. Pessoas que a pessoa que tem um animalzinho, não tem depressão. Não, ele tem sempre ali um amorzinho. Eu acho que não tem depressão, porque ele recebe, está sempre à disposição aquele animalzinho para te dar o carinho, amor, você esquece qualquer outro problema que possa ter. Sim. Então, acho que é um excelente remédio, excelente calmante. É uma companhia tremenda. Uma companhia maravilhosa. Mais alguma coisa em relação à vacina? Não sei quanto tempo a gente tem no programa, mas acho que a vacinação, acho que o pessoal pegou que há a importância de procurar o veterinário para receber toda essa informação. Porque eu ainda queria falar das bombas. Do quê? Das bombas. Ah, nós vamos falar. Ainda temos mais um bloco ainda. Fica tranquilo. então tá bom. Não, estamos encerrando o programa, temos mais um bloco ainda. Esse é só o segundo bloco. Ah, então tá bom. Então, vai ter mais outras coisas, e tem bastante coisa para falar disso. Mas você falou em bombas. É. Bomba. Ah, bomba é uma bomba. Bomba é uma bomba. Principalmente para quem? Para os animais. Crescém-nascidos, animais, idosos, convalescentes, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Não é só para os animais. Olha só que interessante isso. Vocês já conversaram com alguma mãe que tem uma criança que tem autismo? Como essa criança reage no momento das bombas? Nossa, eu não fazia ideia disso. Às vezes essas crianças têm reações agressivas e de se machucarem por até dois dias. Aham. Entendeu? Então não é só pelos animais. Olha. Sabe? Então não... Claro que eu acabo atendendo casos em animais. Mas eu tenho clientes meus que também têm filhos autistas. Sabe? Eu conheço outras pessoas, tenho amigos que têm filhos autistas. Aí quando me mostraram qual é a reação da criança no momento da bomba e que ela não se recupera no momento em que o som da bomba acaba, ela às vezes fica com aquele reflexo de se bater na parede, de se machucar, de se beliscar, de se arranhar por até dois dias. Não imaginava isso. Sabe? Então assim, a pessoa que pega uma bomba e vai soltar... Outro dia eu li uma coisa que é interessantíssima, porque o que as pessoas pegam com a bomba? Elas vão para a rua soltar fogos para mostrar para todo mundo que eles estão felizes. Mas ninguém sabe quem é eles. Entendeu? Então assim, solte um grito, torça, pule, cante em casa, coloque uma música no som, escreva no Facebook, coloque para o mundo que tu está feliz. Mas tu não precisa deixar outras, tantas pessoas prejudicadas para mostrar a tua alegria para o mundo. Sabe que as pessoas não param para refletir? Não param. Você colocando assim, eu me paro aqui, agora parei para pensar. De primeiro do ano, gastam fortunas com fogos. Rio de Janeiro... Mas existem fogos silenciosos, né? É. Não, mas na grande maioria... Existem fogos silenciosos. Os silenciosos, acho que isso aí são bacanas, né? Mas esses barulhentos são terríveis. Eu particularmente tenho medo de fogos. Eu também. Eu tive um ano de um réveillon que eu fui passar na praia e foi o pior réveillon da minha vida, porque eu achava que aquilo tudo ia cair em cima de mim, assim. Eu não me diverti, eu senti muito e não tenho problema nenhum. Agora você imagine o pânico de quem tem algum problema com o som, sabe? E no caso dos animais, que é o que eu quero conversar agora, são desde animais que ficam estressados e se escondem, ponto. Eles só ficam escondidos. Até animais que se urinam, animais que se mordem, animais que convulsionam, animais que atacam pessoas que estão perto porque eles ficam tão atordoados que eles acabam atacando alguém que está perto. Tem os animais que tentam fugir, né? Naquela situação de estresse, de medo, tentam fugir, então vão por cima de portões, acabam ficando fincados naquelas lanças do portão, colocam a cabeça num lugar onde não conseguem tirar mais, você precisa de um bombeiro pra cortar, acerrar aquela grade. E enquanto ele está ali perto, ele fica se batendo naquela grade. Então, assim, ó, são diversas coisas que você olha, assim, pra quem que a bomba trouxe um benefício? Pra ninguém. Pra ninguém. Se tivesse uma coisa, porque algumas situações a gente passa, por exemplo, quando você vai fazer uma vacina num animal, uma vacina numa criança, existiu um estresse naquele momento, mas você está trazendo um benefício maior. Sim. Na hora em que tu solta a bomba, qual é o benefício maior? Não existe. Não existe. Realmente não existe. Porque nós temos que passar por algumas situações que são estressantes, mas que elas estão trazendo um benefício. Agora, no momento em que não existe um benefício, qual é o motivo? Verdade. Você sabe, deixa eu só mandar um alôzinho aqui, a Alessandra, já falei, né? Falei da Alessandra Santos? Acho que não, né? Não, ainda não tinha. Não, Alessandra Santos, um grande abraço, Amara Ramos e o Márcio Roberto, Carmem Lúcia Andrioli Neto. Grande abraço a todos vocês participando. E mandem alô, mandem alô aqui do programa e como não esqueçam, compartilhem, compartilhem o programa para participar do sorteio, que vai ser no último bloco, tá bom? Eu não havia pensado, olha, refletindo aqui enquanto você está falando, puxa vida, como somos inconsequentes, né? Sim. Eu até não entro nessa categoria porque eu não solto. Aliás, eu tenho medo. É, eu também não solto. Eu tenho medo, eu não pego um rosão, um foguete para ir lá soltar. Jamais. Eu tenho medo, literalmente tenho medo de riscar um fósforo. Eu não tenho medo só de soltar, eu tenho medo do estar perto, tem até aqueles focos que saem. Também, eu não gosto. Eu também não me sinto a vontade. Não me sinto bem, não me sinto bem. Você viu, eu perdi um pastor alemão numa época de comemoração, não me recordo de que época, mas ele simplesmente com os fogos, ele sumiu. Sumiu e eu acho que alguém andou pegando, né? Porque era um pastor muito, muito bonito. E não consegui mais recuperar. Porque ele sai, né? Sai desvairados. Isso é que é. Agora me lembrou, na comemoração do gol agora do Brasil, eu sou muito, eu comemoro, sou bem efusivo, grito, gol. O meu cachorrinho, ele fica atacado, ele pula, ele quer até morder, porque ele fica estressado quando com os dentes. É, na verdade, toda essa tua adrenalina que tu pôs pra fora, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele pode colocar isso como uma situação de perigo. Então, alguns animais podem vir, sim, a demonstrar alguma agressividade. Ele pula, ele fica preocupado. Isso que não foram fogos. Não foram fogos, exatamente. Imagine a reação dos que têm medo de fogos. Mas que barbaridade. Mas eu acho que assim, em tudo que a gente vai fazer na vida, por exemplo, você vai ter que causar uma situação de estresse em algum momento, você tem que pensar se aquilo ali tem um fundo positivo, se aquilo ali vai trazer um bem pra uma sociedade, se aquilo ali vai trazer um bem pra um grupo de pessoas, se aquilo ali vai trazer um bem pra alguém. Agora, uma coisa que não vai trazer nenhum benefício, na verdade, ela só teve malefícios. tanto pra quem tem medo do som, pra quem se estressa com isso, quanto pra quem comprou. Porque na crise em que a gente tá, tu gastou um dinheiro comprando fogos que não serve pra nada, enquanto tu poderia ter doado isso aí pra cliente e comprar ração pros animais que estão sentindo fome. Exatamente. Então assim, ah, eu vou comprar 30 reais de fogos. Pega e entrega pra dotilages pra pagar, porque assim, eles têm muitas dívidas em clínicas, porque eles acabam tendo que internar muitos animais resgatados, eles vêm doentes, vêm desidratados, então eles precisam ficar internados. Pega esse dinheiro que tu ia assim, ó, para pra pensar, bah, não tem benefício nenhum, vamos doar pras ONGs. Exato. Entendeu? Porque senão não traz benefício nenhum e ainda traz prejuízo pessoal pra quem comprou. Com certeza, com certeza. Marlene Muniz, minha querida amiga Marlene, ela acompanha todos os programas, que maravilha. Grande, bom dia, meu amigo Lovir, Deus, Deus abençoe. A você também, minha querida, que Deus te abençoe, você e sua família, que bom que você está conosco, não esqueça, compartilhe o programa. Então, eu acho que exatamente isso, pega esse 30 reais que você gastaria em fogos, compra em ração, realmente. Aí ia comprar um fogo. Mas tirar o hábito, aí é que está, tirar o hábito dessas pessoas. Eu acho que tirar o hábito é só conscientizá-los. Vamos conscientizar essas pessoas para que mudem, mudem a cabeça, mudem a forma de pensar. Vamos comemorar de uma outra forma. Aquilo que você disse, você está demonstrando alegria, mas ninguém te conhece. Que alegria, às vezes, você está lá no teu cantinho, soltando fogos, gritando, ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo, ninguém sabe quem é você. Põe no Facebook, vai ter mais gente te vendo. Põe ali, gol, viva o Brasil, vamos lá, vamos lutar pelo nosso país. Mas põe ali. Os fogos, eu acho que ainda tem a lei, eu acho que ainda está valendo a lei que está proibida. Então, quer dizer, ninguém sabe quem é você. E, na verdade, você tem que torcer para ninguém saber quem é você. Porque se tiver uma prova te filmando, tirando foto, você ainda pode ser penalizado por isso. Então, quer dizer, você está fazendo uma festa e torcendo para ninguém te perceber. Então, vamos inovar, vamos ajudar a galera. Você trouxe uma reflexão, acho muito importante. Que aqui as pessoas possam refletir as suas atitudes em relação a isso. Eu vi uma postagem no Face, recentemente, um cachorro tendo um... Uma convulsão. Uma convulsão. Volto em dois minutinhos, até já. Anime, unidade de tratamento do câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lis Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. La Via Belle Clínica Médica, na Rua Marechal Deodoro 678, edifício Anime, segundo andar. Doutor Murilo Dalfonte, cirurgião plástico. Doutora Aline Zanivan, ginecologia e obstetrícia. Fone 3018-7071. Póticas Diniz, vem que tem! São João e promoção! Compre óculos de grau ou sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. São João Póticas Diniz, trate de ver bem. Come on! Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde o tempo. Que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Come on! Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do sexto ano a terceira um full time. Fone 3224-0500 ou WhatsApp 91015000 ou é o objetivo As melhores cabeças. Você sabe escolher o teu escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo. De volta para o último bloco do programa Pense Bem hoje com Sandra Belato, médica veterinária. O Marco Roberto concordo plenamente. É só dinheiro jogado fora. É exatamente isso, Márcio Roberto. Que bom que você está conosco. O Guti entrou também no programa. Um grande abraço. Compartilhe o Guti. Você também, Márcio. Compartilhe o programa aí, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio já do óculos de sol e da caneca do programa. Minha querida Sandra, você vê as pessoas, um, concordo. E as pessoas, que esse programa possa trazer um despertar de consciência para as pessoas. Vamos mudar comportamentos. Vamos então soltar aquelas luzes de comemoração sem barulho. Silenciosos. Aqueles silenciosos. Bonitos. Aí sim, com brilho. Fica bacana. E daí, justamente, se você for fazer isso, você tem que reunir um pessoal, divulgar, vai ter. Porque também não adianta você soltar uma coisa com brilho que não esteja ninguém olhando. Então vai ser uma coisa legal. Sim. Então assim, vamos ter fogos e tal, vai ser silencioso e tal, que vai juntar um pessoal super legal. Bacana. Agora, aquele só de som. Esqueça. Assim ó, se alguém souber uma função, um benefício, um lado positivo, que mande ali pra gente. Mas eu até agora não sei. Assim ó, não vejo um lado positivo. Não existe nenhum. Comentem, comentem. Eu sei que estão agora. Se alguém tiver assim, não, eu solto fogos, porque o lado positivo é tal. Exatamente. Exatamente. Eu quero dar um lembretezinho pessoal que vocês estão nos acompanhando. Acompanha o programa Pense Bem pela FM 101 e pela Rádio Dance Machine. Quiser ver o programa com a imagem, entra no Facebook, entra no meu Facebook, me convida lá como seu amigo. Vou ficar muito feliz. Lá o Vizio José Ribeiro, meu Facebook. Você vai acompanhar o programa todo ou igual a imagem de TV, que também fica lá nos arquivos. Você pode acompanhar o programa e vai pro YouTube também. Então, eu acho que podemos trabalhar exatamente esse despertar de consciência se não traz benefício. Realmente, eu não havia pensado há pouco. Eu fui criado, sou de uma geração que você entra num campo de futebol, eu lembro aqui no estádio, aquela fogos e fogos e fogos, aquele fumaceiro, e tudo barulhento. E aquela gritaria toda. Agora, refletindo sobre o que você disse, me aponte o benefício. Realmente, aonde está o benefício? Pode soltar esse silencio. eu acho que seria muito mais bacana. Até numa partida de futebol. O que tu acha mais bonito? Se soltarem fogos com barulho ou entrar justamente a equipe de futebol junto com crianças que gostariam de conhecer aquele ídolo e tal. Então, a parte da criança está ali é muito mais importante do que o barulho. O exemplo da Copa, está sendo isso. O exemplo da Copa. Entre os dois times em harmonia ali. está sendo realmente muito bacana. Bom, medicina preventiva. Tá. Uma coisa que é legal, os animais hoje em dia eles estão vivendo mais tempo. Né? Antigamente os animais morriam com oito, nove anos. Tem animais chegando assim, ó, eu tenho maior que de dezoito. Vai fazer dezenove agora. Né? Então, os animais estão vivendo muito mais tempo. Só que pra eles viverem esse muito mais tempo com qualidade, eles precisam ter uma vida em harmonia com a qualidade. Tá? Pra que eles não cheguem lá no final da vida sem dentes, né? Com problemas cardíacos, com problemas renais. É claro que algumas coisas vão aparecer como aparecem na gente com a idade. Né? Então, nos animais também vão aparecer. Então, a importância da medicina preventiva. Por exemplo, uma excelente alimentação na fase inicial, na fase de filhote ali, desde que nasce, né? Desde que começa a comer ração até um ano e meio. Quanto melhor for essa alimentação, quanto mais bem controlada for essa alimentação, melhor as articulações do seu animal vão chegar aos dezoito anos. Melhor a função dos órgãos vão chegar até lá. A parte de visão, a parte dentária. Então, tudo isso, às vezes, depende do fortalecimento do organismo dessa alimentação da parte de filhotes. Fazer uma vacinação para que o teu animal não tenha uma perda de desenvolvimento enquanto está doente. Então, às vezes, ele nem morreu com a virose, mas ele passou ali 15 dias com diarreia, perdendo sangue, entrando em anemia. Isso diminuiu o desenvolvimento corpóreo dele. Isso diminuiu o fortalecimento de articulação, de osso, de tudo dentro dele. Então, assim, medicina preventiva. Ela tem que entrar hoje em dia na rotina das pessoas que escolhem ter um animal. Então, assim, um animal a partir de 3 anos que ele faça um exame sanguíneo uma vez por ano para ver como está a função hepática, a função renal. Leve no veterinário, vamos pesar. E se o animal está sobrepeso, não está? Animais sobrepesos têm mais tendência a terem problemas cardíacos, problemas renais, problemas pulmonares. Eles podem ter problemas hepáticos se eles entram com alguns tipos de alimentação. hoje nós temos na linha veterinária chocolate, bolinho, ossos, tudo específico para o cão. Então, eles não precisam mais receber os nossos que fazem mal para eles. Muito mal, né? Muito mal. Então, assim, às vezes, um animal de 4, 5 anos, ele come um pedaço de carne em casa com tempero mesmo, ele come um pedaço de bolo e não dá nada. Realmente, não vai acontecer nada ali de imediato. Isso aí vai causando problemas no organismo com o tempo. É acumulativo. É acumulativo. Entendeu? Então, assim, Ah, eu gosto de dar comida picadinha para o meu cachorro, uma ração bem pequenininha, daí o cachorro não faz a mastigação. Então, ele perde a força muscular da boca. Ele acaba perdendo os dentes mais cedo do que aquele animal que teve que comer uma ração mastigando, que teve que comer uma alimentação. Hoje em dia, já tem animais que fazem alimentação natural, né? Sem ser com ração, mas eles precisam mastigar, eles precisam arrancar, eles precisam fazer aquela movimentação de boca. O exercício. O exercício bucal. Então, assim, medicina preventiva, hoje tem que fazer parte da rotina das pessoas. pelo menos uma vez por ano fazer um exame de sangue para a gente acompanhar. Ah, o meu animal de vez em quando tem vômito, de vez em quando tem isso, de vez em quando tem aquilo. Ah, vamos tentar solucionar mudando tal coisa. Não deu certo? Vamos fazer um ultrassom, vamos ver se esse animal não tem nenhum probleminha de fácil resolução, sabe? Então, assim, medicina preventiva para animais que estão durando muito mais tempo vão ser o seu sucesso quando eles estão na idade mais avançada. Então, para que eles cheguem lá nos 18, nos 20 anos caminhando, comendo, brincando, tendo uma vida legal. E isso vai depender do que a gente deu para eles durante a vida toda. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio? Nós vamos fazer o seguinte, vou fazer o sorteio, vou sortear a caneca do programa, que essa pessoa mandei mensagem e não me respondeu. Então, vou sortear novamente. O Matheus escolha, vou primeiro, o Rafael, escolha cinco números lá. De até quando? Vai até 56. De 1, 56. Cinco números. Doze. Doze. Trinta e dois. Trinta e dois. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Faltou um. Sete. Sete. Sandra, eu tenho doze, trinta e dois, quarenta e sete, cinquenta e cinco e sete. Qual tu escolhe? Um. Um. Ah, viu? Você viu? Aí não tem como, né? Ninguém viu o nome de 30 aqui. Ele escolheu cinco. Dos cinco, tu escolhe um. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Então, está aqui. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Josimara de Souza. Josimara, está no programa hoje, aqui acompanhando, né? Josimara de Souza. Está aqui, me parece, no programa hoje, acompanhando. Mas está aqui. Josimara de Souza. Josimara de Souza, se você estiver ligadinha, dá um alô. Você ganhou a caneca do programa. Caneca. Caneca. Agora, vamos de novo agora. O Matheus vai escolher. De um a cinquenta e seis. Cinco números, Matheus. Dois. Dois. Quinze. Quinze. Trinta e dois. Trinta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Mais um. Um, dois. Mais um. Dez. Dez. Temos aqui mais cinco números agora. Esse aqui, pessoal, é o óculos de sol da ótica de NIS. Escolha um número aqui. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida. Isso aí, são pessoas que já participaram em outros programas também? Outros programas, não é só do programa de hoje. Pessoal que compartilhou em outros programas, esse é o terceiro programa. Eu escolhi um bem lá do final. Então, vamos escolher um bem do começo. Dois. Dois. Então, vamos lá. Quem é o dois? Deixa eu procurar aqui. Dois, dois, dois. Cadê? Não tem dois. Tem. Tá na outra folha. Fátima Souza. Fátima Souza. Fátima Souza. Eu não lembro se a conheço. Isso é óculos de sol. Óculos. Sol. Então, Fátima Souza ganhou o óculos de sol da ótica de NIS. E a... Josimara de Souza. Olha só que coincidência. Souza. O subenorme Souza. Que coincidência. Você vê só a Josimara de Souza, a caneca e a Fátima de Souza. Óculos de sol. Vocês que foram sorteados aí, por favor, manda uma mensagem no meu face, dá um holozinho, fone de contato e vamos combinar como vamos fazer a entrega. De repente, convidamos para vir receber no próximo programa aqui, né, já pensou? Óculos de sol. Ah, pessoal, a partir já da semana que vem, da semana que vem, se você compartilhar a chamadinha, eu tenho o brinde da Casa Blumenau. A Casa Blumenau tem dois travesseiros ou, se for homem e mulher, vai ser dois prêmios, vai ser escolhido. Dois travesseiros ou uma toalha de banho de um time de futebol. normalmente o homem gosta da toalha de banho com o time de futebol. E é original, não é? Não é uma toalha de banho da... Como é que é? É... Contrabandeada, não é? É original. Ah, vou compartilhar para ganhar seu filho ali. Tá? Então tem a toalha de banho e os dois... Até vou pedir porque ela só deu os três, né? Deu os dois travesseiros e a toalha. E aí depois, no próximo sorteio vai ser o brinde do Pet Set Butterfly. Diz a Sandra que ela vai escolher um presente bacana para sortear aqui para todos os participantes. Tá bom, pessoal? Vamos ver que tem... Todo mundo participando, compartilhando. Fizemos um sorteio legal. Como é que estamos aí, Rafael, de tempo? Tem uns cinco minutos. Então dá para nos conversar mais um pouquinho, né Sandra? Então, de todos esses sistemas aqui. Não faltou alguma coisinha que nós queríamos falar? Ah, relacionamento do ser humano com o animal. As pessoas às vezes se dão. Você tem que tomar... Que tipo de cuidado nós temos que tomar em relação ao contato com os nossos animais? Bom, o mais importante é a vacinação. Lembrando que muitas das doenças que estão nas vacinas elas são transmitidas para o ser humano. Algumas delas não têm cura como é a caso da raiva. Então, o animal precisa estar vacinado. Leptospirose e hepatite são graves para o ser humano. Giardias acometem muito o ser humano. Então, assim, a vacinação do animal tem que estar em dia para que você possa realmente conviver com ele em saúde. Desverminar esse animal frequentemente. A gente também precisa ser desverminado. O ser humano acho que é uma vez ao ano ou é três em três meses. Depende da tua rotina. Eu acabo fazendo a cada duas vezes ao ano porque a gente está ali eu beijo muitos cachorros. Eu beijo todos os cachorros para eu tomar banho. Eu acho que é melhor ser ensino. Então, eu acabo fazendo a cada seis meses. Mas daí vai da orientação de cada um, assim, sabe? Mas também precisa... Então, assim, o desverminação e vacinação dos animais tem que estar em dia. Lembrar que ele é um animal. às vezes as pessoas acabam exagerando no criando como crianças e não são. Eles são animais. Eles precisam, assim, pegar sol. Eles precisam sair na rua. Eles precisam cheirar uma sujeirinha. Eles precisam mastigar, né? Que nem eu falei para fortalecer a musculatura da boca. Eles precisam arrancar, né? Até tem uma escolinha que eu acho bem legal aqui em Lages para cães passarem o dia em que ela às vezes dá galhos de árvores, cenouras grandes para eles comerem. É bem legal, assim, sabe? Ah, tem essa escola aqui? Tem. Não sei se a gente pode falar o nome ou não. Pode. É o Pet Care. É bem legal, assim. Ela tem uns vídeos em que ela põe umas atividades com os cães. Então, é tua amiga, ela? Sim, aham. Então, vamos chamar essa menina para divulgar. Eu nem sabia que tinha. Se eu não sabia, como deve ser, muitas pessoas também não sabem. É, bem legal. Ela faz umas atividades com o cachorro. Então, vamos convidá-la para que ela venha participar, divulgar essa escolinha. Para divulgar aqui conosco, mostrar o pessoal até fazer um programa, trazê-la aqui para falar sobre a sua escola. Eu acho que isso é importante, né? Esse adestramento. Isso. Não é uma questão de adestramento em si. É um dia para o animal que fica em apartamento, não tem atividade ou não interagem com outros animais para eles poderem aprender esse convívio. Porque é interessante lembrar que eles são animais. Então, às vezes, as pessoas querem humanizar, deixar aquilo ali numa redominha de vidro, não ver outros animais, não brincar. Claro que isso não vai se adaptar a todos os animais, mas os animais que gostam, nossa, é muito proveitoso. Olha que bacana, achei essa ideia incrível. E eles fazem umas atividades bem legais. É Bianca. Ô, Bianca, ela deve estar nos acompanhando, vocês devem ter... Eu compartilhei no Facebook. Compartilhei no Facebook. Ela acabou vendo. Bianca, se estiver nos acompanhando, entra em contato, vai atrasando até meu contato, faço questão de divulgar você aqui, que você vem também participar, falar um pouco dessa tua escola que ela tem. É, ela lida muito com o comportamento animal. É bem legal. Bacana, gostei da ideia. Minha querida, chegamos ao final do programa. Sua mensagem final agora. Bom, que primeiro, todo mundo que tem animal ama, cuide, vamos cuidar da saúde deles, vamos pensar que eles estão vivendo mais e vamos cuidar mais para eles chegarem lá no finalzinho bem legal. Então, medicina preventiva é essencial. Então, teu animal não precisa estar doente para tu procurar um veterinário. Pelo menos uma vez ao ano, coloque isso na tua rotina. E, gente, a bomba não serve para nada. Pelo amor de Deus. Vamos pegar essa grana ali e vamos desviar para o pessoal que está precisando. Se você é da causa animal, ajude a causa animal. Se você não é da causa animal, dê para os asilos que também ficam muito incomodados com as bombas. Dê para os orfanatos onde tem crianças que se assustam muito com isso também. Então, assim, você direciona para o que você quiser. Mas função para ela, a gente não achou ainda. Maravilha. Carmen Lúcia Andrioli Neto, grande abraço. Maria da Graça Gomes Atman, grande abraço. Que bom que vocês estão conosco. Dizendo a vocês da minha alegria sempre de estar com vocês. Hoje o Matheus veio participar do programa, né? Mas ficou bem inibido. Daqui a pouco ele vai perder. A inibição vai vir ajudar a apresentar um programa. Que eu tinha em dia do Matheus. Bateu um papo. Assim como o Matheus vai um dia também sentar aqui e vai falar legal. Pessoal, um grande abraço. Vocês estão acompanhando pela rádio Dance Machine, que eu sei que tem muitas pessoas. Entre no Face e vejo o programa com as imagens. Vocês da 101 também acompanhem aqui pela Imagem TV, pelo meu Face. O programa é sempre à disposição. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. Anime, unidade de tratamento do câncer. Comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, rua Marechal Deodoro 678. Em uma área ampla, segura e confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lisvasen-Schurman e doutor Pedro Irvin Spesh. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. La Vie é Belle Clínica Médica, na rua Marechal Deodoro 678, edifício Anime, segundo andar. Doutor Murilo Dau Ponte, cirurgião plástico. Doutora Aline Zanivan, ginecologia e obstetrícia. Fone 3018-7071. Póticas Diniz, vem que tem São João e promoção. Compre óculos de grau ou sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. São João Póticas Diniz, pra te ver bem. Come on! Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo. Que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Come on! Colégio Objetivo As Melhores Cabeças Colégio Objetivo Matrículas abertas do sexto ano ao terceiro, um full time. Fone 3224-0500 ou WhatsApp 91015-1000 Colégio Objetivo As Melhores Cabeças Você sabe escolher então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja Objetivo. As Melhores Cabeças As Melhores Cabeça As Melhores Cabeças